Como é que você pôde, só por a culpa em mim Dizer que eu não presto, que eu sou sem vergonha Pra que fazer assim? Não sei se você lembra de todas as vezes O clima esquentando, aumentando o desejo Você me mandava embora, deixa pra outra hora Hoje não vai rolar A culpa não foi só minha, não Assume a sua parte Porque na hora H não deixava rolar E eu só na vontade A culpa não foi só minha, não Foi necessidade O que aconteceu foi que eu encontrei Uma mulher de verdade Não sei se você lembra de todas as vezes O clima esquentando, aumentando o desejo Você me mandava embora, deixa pra outra hora Hoje não vai rolar A culpa não foi só minha, não Assume a sua parte Porque na hora H não deixava rolar E eu só na vontade A culpa não foi só minha, não Foi necessidade O que aconteceu foi que eu encontrei Uma mulher de verdade A culpa não foi só minha, não Assume a sua parte Porque na hora H não deixava rolar E eu só na vontade A culpa não foi só minha, não Foi necessidade O que aconteceu foi que eu encontrei Uma mulher de verdade A culpa não foi só minha, não Foi necessidade A culpa não foi que eu encontrei A culpa não foi que eu encontrei